Boas pessoal, sejam muito bem vindos a mais um episódio da nossa saga de Ark Cluster E nós hoje vamos a outro mapa Vamos ao mapa Aberration Porquê? Porque eu quero fazer um Hazard Suit É mesmo só isso Eu ia fazê-lo aqui porque nós temos a zona Aberration aqui no Valguero Mas há um problema Para eu fazer um Hazard Suit eu vou precisar de Blue Gems E neste mapa só há um sítio fora da zona de radiação que tem Blue Gems E é um sítio alto, nem sei bem onde é que é Portanto, eu tive a ideia de vamos ao Aberration Mesmo, diretos ao mapa Formamos umas Blue Gems Fazemos lá o Hazard Suit E já que estamos lá, roubamos os ovos de Rock Drake Eu acho que é uma ideia genial, ok? Eu já tenho o resto dos materiais que preciso Cangele Gas Balls, eu meti um Gas Collector lá na zona do Aberration aqui do mapa Levo o Cristal, não precisava, mas a Bulbana mesmo Levo um Fabricator e uma Foundation Que é para poder fazer lá o fato E depois, pá, vamos roubar uns hobbits Eu vou levar aqui o Managarma, aliás Eu levo o Managarma, o Blood Stalker Porque se calhar deve ser fixe andar lá com o Blood Stalker E levo a Argi Porque, eu não sei, dá para, tipo, voar nesse mapa? Eu não faço a menor ideia Eu também pensei, não há criaturas lá que deem para do mar Que consigam voar Portanto, se calhar dá para voar Mas eu também, eu vou levar só mesmo para testar Eu não vou usar a Argi Porque eu acho, pá, perto da piada, não é? O mapa foi feito para não se voar lá Tem que ser feito a pé E eu acho que tem mais piada se for feito assim Vou só levar a Argi mesmo para testar Mas, pessoal, nós vamos aqui para o Obelisk Para teletransportar-nos para outro mapa E não se esqueçam Deixem um likezinho Se estão a gostar desta saga E se querem ver mais episódios E sigam embora Vemo-nos já no mapa Aberration Siga ele para baixo Ora, cá estamos nós Vamos dar Vamos dar spawn a 1 Vamos dar spawn a beira do portal E depois vamos aos saltinhos até lá Ou acho que sim Ora bem O meu personagem hoje está Vou ser transferido E... Aberration E recebi as skins todas Pois bem, parecia que ia receber as skins todas outra vez É Eu tenho mesmo que desativar isto Eu não sei porque eu esqueço-me disso E disso e depois O meu personagem vai aparecer quando eu abro o mapa Requeço-me completamente Acho que é tudo Shibis Eu vou levar um Shibis comigo Ok, não preciso estar não Porque eu já estou no nível 105 Eu preciso de subir mais alguns níveis Mas eu ia precisar de matar uns alfas para isso Mas eu vou começar a andar com Shibis Aliás, eu devia estar a entrar na cena do evento da Páscoa Porque esse para Shibis é incrível Mas, siga embora Mano, aliás, 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 aliás Já que estamos aqui Unable to dive Ah, ok Não dá para usar o dive do Managarma aqui Hum Ok, eu não sei se os Raptors conseguem apanhar-me Estão doer no Managarma, não é? Mano, queres ver que eu não vou conseguir usar Nem o Bloodstalker, nem a Argy Ok, isso Espera Ah, eu consigo dar dive, só não consigo dar dive ali Ok, para aí, para aí, para aí Vamos suplementar a Argy Ah, não, não O Bloodstalker não Argy Vamos suplementar Dá para voar aqui, mano Vai ser tão estranho se dá para voar Mano Isto é ilegal, mano Voar no Aberration é ilegal Olhem para isto É tão estranho, mano É tão estranho Ai Vamos pousar Porquê que eu trouxe a Argy? Que é para deixar aí num sítio seguro Como fiz da outra vez Só que da outra vez Quando fomos do Mario Bloodstalker Eu não fazia a menor ideia de onde é que eu tinha deixado Mas eu conheço minimamente este mapa Por isso eu posso deixar a Argy por aí Num sítio seguro E depois volto para ir buscar Aqui para cima não Aqui para cima dá-se pão na coisa Eu posso deixá-la voar em cima Ih, Jesus, mano Caiu o meu mantecabais Eu posso deixá-la num sítio voar lá em cima E meto uma sleeping bag ao lado E depois vou lá Se morrer Se me acontecer alguma coisa Dou-se pão na beira da Argy E pronto Posso usá-la É quase como usar cheats Muito sinceramente Voar no Aberration Mano, isto é elegar-se tudo E depois vou precisar de encontrar um drop Não é? Porque para eu teletransportar de volta para o mapa Valguera Vou precisar de um drop Senão tinha que ir à superfície E isso não é fácil Aqui Aqui tem alguma coisa má Tem alguma coisa perigosa aqui Não faço ideia Está aqui um drop Oh Se calhar deixo aqui as cenas Peraí, peraí, peraí Se calhar vou deixar mesmo aqui Trouxe sleeping bags Exatamente Um sleeping bag Dois sleeping bags E uma Argy Não sei porquê dois Porque se eu morrer uma vez Pronto Já tenho que voltar para a Argy Com a Argy Mas pronto São aqui dois sleeping bags Siga Vamos até lá abaixo agora Eu ia sequer atentar o Bloodstalker agora Uma na garma dá E é prático de usar Mas o Bloodstalker é fixe Embora não saiba usar o Bloodstalker É porreiro É porreiro Siga Bloodstalker Tu consegues mandar Onde é que eu vou buscar Ah peraí Tem Blue Jams já aqui Tem Blue Jams já aqui Para aquele lado Não caias mesmo lá ao chão Ih Jesus Cristo Para ele Está a dar spawn aqui Ao bioma azul Ah Ali Ali Aqui ainda não dá spawn A Nameless Por falar nisso Eu esqueci-me completamente Os Nameless Eu vou ter que tomar uma É hoje É hoje que vou tomar um Bulb Dog Não vai ser aquele Que eu tentei domado outra vez Não vai ser um diferente Mas olhem Vou domar um Bulb Dog Ah Blue Jams Nice Preciso mais Eu não sei quantas é que preciso Muito sinceramente Ah Isto deve chegar Deve chegar isto Muito provavelmente Agora vou ter é que pegar no Managarma outra vez Porque eu vou precisar de lutar Eu vou precisar de matar um Carquines ou outro Para ter um bocado de Organic Polymer Talvez eu me monte aqui Não Não tem Raptors ali Os Raptors muitos provavelmente conseguem Tirar-me de cima de um Bloodstalker Ou tirar o Bloodstalker de cima de mim Portanto Bloodstalker Deslarga mano Agora está agarrado Exatamente Aquele Raptor chega aqui Eu não sei Mas eu tenho um bocado de medo Não é Está um Urso ali em cima Ah Onde é que eu vou montar as minhas cenas Aliás vou pegar já no Managarma É mais prático andar com ele Enquanto que eu preciso matar coisas Quando formos lá para baixo Levo o Bloodstalker Só para a piada Que deve ser engraçado Andar ali com o Bloodstalker Ora bem Preciso de um gajo destes Exatamente Destes aqui Olá Olá Oh Não vou matar este povo todo Está por aqui Ok Tem Ravagers aqui Até me assustaram Morre 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 Tudo morto Exatamente Carquines E Podes morrer se achar E morreu Ok E Deu um Organic Polymer Eu não sei se é suficiente Vamos matar mais um Vamos matar mais um Só para ter certeza Vamos vir para aqui Olá Tudo bem contigo? Não 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 Ok Eu acho que eles não conseguem Tirar de cima do Managarma Não faço a menor ideia Os Raptors são Chatos neste mapa Jesus Morreu E é meu Nice Agora Eu vou montar Aqui uma estaminé Para fazer Armadura Aqui em cima Aqui em cima Tem um urso ali Hum Mais cá para cima Não 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 fiques preso Não Não Manda tudo abaixo Mais aqui para cima Manda tudo abaixo Salve lá que eu preciso ver O que é que estou a fazer Aqui Não 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 Ok Aqui em cima Ali Ok Prontos Se calhar Assim já deve funcionar Nice Funciona Ok Agora Desmontas Naquele Para aquele lado Ok Nice Agora Vamos montar aqui as cenas Eu preciso Ainda preciso Não dá para pôr aqui A sério A sério Que não dá para pôr aqui Vou ter que arranjar outro sítio Vamos ali para cima mesmo Eu acho que ainda vou ter que apanhar a Fiber Hum Hide Eu acho que já tenho suficiente Probablemente Mas aqui está cheio de cenas Hum Não é aqui um sítio mais seguro Que isto Será que eu consigo pôr uma Uma foundation aqui em cima Aqui Dá para pôr foundation Se diz-me que sim E dá Ok Prontos Temos uma foundation aqui em cima Ah Siga Deixa-me passar Ana Karma Deixa-me passar Ó Porque é que eu Ana Karma Deixa-me passar Não seja chato Prontos Agora Vou meter aqui A minha fabricator Ah Exatamente Eu trouxe gasolina Que é para pôr isto a funcionar Só que ainda há coisas que eu vou precisar Não é Blue gems Cristal Agora Tu deves ter o resto das coisas que eu preciso Quase todas Tenho hide Vou precisar de mais hide Quase certeza Quase certeza Não de certeza E vou precisar Dei buscar um bocado de Fiber ali Hum Mas já que vou ali Apanho hide e Fiber ao mesmo tempo Siga Vamos ali abaixo Ora bem Isto já deve ser tudo o que eu preciso Mais esta hide E agora vamos Armaduras Hazard suit Ok Turn on Faz tudo E já Tenho o suficiente para tudo aliás Tenho o suficiente para fazer dois Ah não Vai-me acabar o hide Mas não interessa Eu faço O que der Vou fazer o teste E o teste Fica-me a faltar umas calças Mas não interessa Ao menos tenho Mais uma peça de cada Menos das calças Ok Fato todo para mim Se faz sabor Ainda vai fazer o resto Eu estive a ver E eu não vou conseguir Fazer um glider Porque Porque Era uma smithy E eu não tenho ferro Aqui nem nada Portanto não vou fazer um glider Infelizmente Mas enquanto isto está a fazer Quer dizer Enquanto isto está a fazer Não Isto já Praticamente já está acabado Agora vou pegar nisto tudo E vou Ou se calhar deixo aqui O fabricator E Ah Eu acho que vou deixar isto Tudo aqui Vou levar-se comigo Vou deixar tudo aqui Que é para não me estar a pesar Porque eu vou roubar ovos Não é E eu quero estar o mais leve possível Já vou deixar aquilo ali Fica ali o meu fabricator Agora nós já podemos ir até lá baixo Mas antes de irmos Eu preciso de domar um Tipo um bulldog Ou qualquer coisa Portanto Eu vou precisar de domar aí um bulldog Aquilo é um dodó Não é um bulldog Bulldog Aliás É melhor domar já um bulldog Porque mal eu entro na zona azul Pode dar spawn Pode dar spawn A nameless E coisas do género E eu quero Estar mais ou menos protegida Contra isso Portanto Preciso aqui de um bulldog Eles não spawn nesta zona Estão aqui Estão aqui dois Estão aqui dois Só Não Estão aqui vários Eu preciso de Matais de carne Primeiro Agora preciso cogumelos O Neco Eu posso formar estes aqui Tenho umizer de suto Deixa-me metê-lo já Aqui Isto aqui Isto aqui Isto aqui Isto Ok Estamos completamente equipados Eu posso usar isto Para Para apanhar cogumelos E já Dá para apanhar cogumelos com isto Bem parecia Mas não era este que eu queria Exatamente Aquatic Mushrooms Faz sabor Agora Aquatic Mushrooms aqui Não sei se anda aqui Alguma coisa à porrada Estava o Mushrooms a fugir Portanto Vamos ter cuidado Não sei porque é que o Mushrooms está a fugir Porque é que os Bulldogs estão todos a fugir Mano Não afastem os Bulldogs daqui É os Ravagers Bem Morre Prontos Há aqui algum Bulldog Que eu possa domar Que não esteja a fugir Não Ah sério Tem Raptors aqui Mano Se há uma cena que eu não gosto neste mapa Eu adoro Map Aberration Mas isto é cheio de cenas perigosas Cada esquina tem uma cena perigosa E a cena dos Raptors conseguirem dar dismount É só chato Morre Prontos Tem Carcinos para ali Tem um Ravager Vamos matar este Ravager Ravager Raptor Prontos Tudo morto Tem outro Raptor ali Vou matar tudo Quem não quer ninguém a chatear Morre Morre E este é de nível alto Não é só de nível 96 Afinal elas só têm muita vida E tem estas plantas para curar Mano Que madeira ter isto no Baloguer Ora bem Que nível é Nível 6 Xau Isto é tipo um 180 Só que ao contrário É o nível mais baixo possível Tu Nível 90 Deve chegar Só preciso estar de comer mais uma vez Se eu encontrar aqui um nível mais alto Foi assim que eu fiz para ter o Gas Collector Eu andava atrás destes gajos E eles dropavam Os cristais vermelhos E eu ia apanhando Basicamente Só que depois Não me apeteceu Andar atrás deles Para apanhar os cristais azuis Simplesmente Não Vamos ao Aberration E vamos focar Cristais azuis Em vez de andar aqui Atrás destes gajos Aliás Vou-te roubar estes vermelhos Não Eles apareceram Desculpa lá na mesma Eu ia-te roubar os cristais vermelhos Mas pronto Ah lá Tu nunca vais comer mais Prontos Cá está Bulldog Temos um bulldog E agora posso Posso usá-lo para afastar os nameless Aliás Eu preciso de meter aqui Clap Exatamente Porque o clap Faz aparecer a luz E se eu tenho isso Num botão pré-definido Eu posso simplesmente Cargar nesse botão E Ligo e apagar a luz Prontos Agora acho que já temos tudo Podemos ir até lá baixo Ver se roubamos um O que é que está aqui a porrada Não Não Lavei o slow Chato Meu A sério Eu acho que vou tentar ir com o Bloodstalker Isto vai correr mal Dou-vos já a dizer Que vai correr mal Mas eu vou tentar usar o Bloodstalker Para ir lá para baixo Vamos daqui Vou uma tirada ali da frente Lá para baixo Mesmo à campeão Daqui Chus Vai legar-se tudo isto Vai ser uma coisa Uma festa autêntica Porque pronto Vai estar a dar loading A tudo ao mesmo tempo Mas não interessa Siga Bloodstalker Siga Porque esta zona tem estes ramos gigantes Isto deve ser altamente E Bloodstalker E Jesus E Adoro Espera aí Não é assim Tu não podes cair a água A cena é esta Esta é a tua jogar um jogo Em que se eu perder Eu morro Não caias nem água Ou em qualquer outro sítio Não 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 Megalossauros Megalossauros Ah Eu esqueci-me cá Megalossauros Ah Isto não foi boa ideia Não Vamos devagarinho Vamos Vamos parar de armar-nos E vamos devagarinho Pão Está ali para cima Siga embora Ok Espera Estamos a chegar aqui Melhor zona para fazer uma base no Aberration É este sítio aqui Mano Incrível Este sítio é incrível É altamente Mano A cena Eu estou aqui em cima E está ali outro Megalossauros Eu esqueci-me que eles existem Vamos ignorar o Bloodstalker Já Vamos esquecer completamente o Bloodstalker Porque Megalossauros Não obrigado Ok Esta zona Adoro esta zona para fazer base Tem aqui a plantinha para curar e tudo Adoro Agora Nós temos é que ir Naquela direção Não é? Se não estou enganado É para ali que eu tenho que ir É Eu acho que é Ah Então Siga 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 E Vamos para ali Isto é tipo O Managarma aqui é tipo O Rock Drake Só que um bocado pior Porque o Rock Drake Dá para planar constantemente O Managarma só dá para dar um salto Tipo Salto E está a dar loading a tudo Mano Má deste Ok Está a dar loading às coisas Vai lagar É garantido E vamos para ali Eu agora podia deitar-me lá abaixo Completamente E depois Depois Para subir para cima Vai ser um filme desgraçado Pronto Já vou deitar lá abaixo Ou é assim Espera Não 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 Espera O Managarma Está a ser afetado Pela radiação Eu esqueci-me desta parte Ah Ok Esqueci-me que eles eram afetados Pronto Nós temos que fazer isto rápido Acho eu Porque ele está a perder vida Mas não está a perder muita Se fizermos isto rápido Se calhar consigo sacar aqui uns ovos Ora bem Temos que ir para ali Vamos lá Vamos para ali Ovos aqui Tem aqui Tem aqui dois Tem aqui dois Aqui Aqui Não, não, não Aqui Sim, exato, exato Nível 10 174 Tem ali outro Já estou a abrir um rock direito Já está ali em baixo Ele não me está a atacar Ok Espera, espera, espera Meu Não, não Deixa Não Não Ok Porquê que está sempre para acontecer isto? Eu roubo um uvo E tipo Não consigo subir para o Managarma Não percebo Managarma Tu ainda estás fixe? Mano Ele está a receber aquela cena do Applies damage over time E ainda está a crescer Eu vou Eu vou testar se eu consigo metê-lo numa soul ball E fazer aquilo desaparecer Senão temos um problema grave Para ali Para aqui Vamos matar este gajo Morre Obrigado Ok Oh, mas ele é forte Jesus, mano Managarma Morreu Nice Adoro Vamos matar aquele gajo ali BAM Morto 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 Ok Ok E agora vamos experimentar Eu saio E pego em ti E pego em ti E lanço-te Ah, e aquilo começa de novo Ok Eu acho que estamos porreiros Podemos continuar a fazer isto Eu acho que não há nenhum insta-kill Do género Se chegar a certo ponto Morre automaticamente Eu acho que não há Também souber Olhem, aprendemos uma coisa nova hoje Eu acho que não há Mas também não prometo nada Tenho ali mais um ovo Siga ver o nível daquele ovo Também, Managarma Anda lá Anda lá Mais para frente Siga, siga, siga Cai Mesmo em cima do ovo Vamos lá Não, não Mais para frente Não Não Oh, espera Mais ou menos Ok Não Vamos ter que saltar Salta Pois Não, não Salta Salta Não Ai Espera aí Tens que fazer isto direito, Managarma Salta Para ali Ok Nível Eu gostava que desse para ver o nível dos ovos Com o Spyglass Eu acho que era muito mais prático Mais algum ovo aqui Eu lembro que tinha visto outro ali Está ali em cima Está aqui um aqui em cima E salta E vamos ver ali Ok Ok Nível Nível Deixa-me ver direito o nível Outro 174 Vamos roubar este E tem outro ali em cima Espera, onde se roubar este Vamos ver o nível daquele Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Pau Não Falhei Tinha um ali Ou foi impressão minha Acho que Acho que vi Coisas Ah, deve ser estas coisas Estão aqui à minha volta Estes Coisinhos broncos Aqui Nível 100 Ok Tenho aquele 174 Vou roubar esse Não, não Não fico desprezo Managarma Não fico desprezo Exatamente Espera Devagarinho Ui Encheio Encheio Managarma foi feito Para roubar ovos Espera Não caias Ok, ok, ok O ovo é meu Vamos fugir outra vez Pum Pum Alê Acá estamos nós Mano Isto é fácil É fugir um bocadinho Este rock direito Está aqui Olá Meu Está tudo bem Morto Pronto Morreu Há mais alguma coisa aqui Eu acho que eles Já me pararam de seguir Não Sim Acho que já Espera Não, não, não Sobe Vai para ali Acho que já Não Morreu Prontos Também os que me seguirem Morrem no stonte Tipo este aqui Morte Morte Ele tem um nível Bem alto Mano Se eu tiro Bt2 Ok Ainda me estão a seguir Managarma Managarma Rockdrakes Morre A maioria deles é de nível baixo Acho que vamos mais lá para a frente Aquela zona é bem mais perigosa Mas a gente vai até lá Aliás O que foi este? Nem sei Eu vou tentar fazer aqui uma cena rápida Yeah Não Eu ouvi um barulho É de mim ou está um Rockdrake? Aqui Ah, sou nameless Ok Porque o meu gajo ficou sem energia Ah Espera Vou ter que fazer uma pausa então Vou ter que parar Meter a luz a dar outra vez Ver se lhe consigo subir alguns níveis Caso ele tenha Em energia E curar Managarma Liga aí a luz Bem jogado É assim mesmo Não Está aqui um nameless À minha beira Está ali outro Daqueles grandes Vai-me dar nameless venom Eu acho que não vou precisar de nameless venom Para dar imprint aos Rockdrakes Só se for para os curar Já está morto também Ok Parem de vir nameless Obrigado Peguem este Fazemos assim uma magia Pronto Ele já não está sob efeito de radiação Assim é que é fixe E agora Esperem aí que eu preciso fazer outra coisa Tu Jovem Estás fixe Só tens um nível Charge Capacity Pode ser Pick up Siga embora Vamos lá Vamos roubar mais ovos Eu acredito que aqui para a frente Vá ter alguns ovos de nível alto Assim um 200 e não sei o que Eu acho que eles vão até 200 e tal Se não estou enganado E vou arranjar aqui um Assim Sem estrando Vai estar aqui um 228 Não sei Não me lembro qual é o nível máximo Do meu servidor Para ovos Porque é É um bocado acima de 180 E não sei até quanto é que vai Vamos matar estes todos Que é para eles me chatearem 54 Tu Espera Depois temos este problema Ok Eu esqueci-me completamente Que isto podia ser um problema Que é Se eles me atacarem O meu gajo para de usar aqui O ataque de gelo E pronto Ó Obrigado Ó Também Obrigado Como é que eu estou a ir? Como é que é suposto a ir? É ali para cima Aqui há algum ovo? Oh Não Que eu veja não Eu sei que para ali Tem uma zona Bué grande Cheia de ovos E cheia de rocktracks Aqui para a frente Ali em cima tem ovos Vamos dar uma olhadão Tem ovos aqui em cima Tum Epá Aqui eu nunca estive Nem sabia que existia esta zona E morre Morre tudo a morrer Espera aí Aqui um desvio Ok Este tem mais vida 114 Ah Uau O que é isto? Eu nunca estive aqui Que sitio é este? Mano Como é que eu não sabia Da existência deste sítio Neste mapa Que sitio é este? Por que é que tem a cabeça De um coiso ali a brilhar? Eu nunca estive aqui Acabei de descobrir um sítio Que nunca estive Num dos mapas oficiais E nos mapas oficiais Acho que já estive em todo lado Afinal não Afinal nunca estive aqui Mano Que eu não sabia que isto existia Mas deve-se parecer o que é Só um sítio bonito Que existe Ah Acho que sim Está cheio dela Manta a volta E depois tem isto A brilhar ali Contra a parede A boca deste caixa A brilhar contra a parede Eu não sabia Que este sítio existia Uau Ok Mano É que não dá para ver nada Vou aumentar aqui um bocado o gama Tipo Com o gama Já não tem tanta piada A cena é disto ser Super escuro E ter aquela cabeça a brilhar Mano Já não sabia que este sítio existia Zero mesmo Não fazia a menor ideia Já que estamos aqui Vou aproveitar Tu Vamos dar a reset aqui A radiação nele Já que estamos aqui Eu mal me consigo mexer Por causa de ter dois ovos Mano Mas olhem Aprendi um sítio novo No mapas oficiais Não fazia a ideia Que este sítio escondido existia Isto basicamente não tem nada Aqui é só um sítio bonito Pelo menos acho eu Se calhar tem alguma coisa Super importante E eu é que não vi Mas não me pareceu ter nada Ora bem Liguei a luz outra vez Porque já estão a binamblas E vamos seguir para aquele lado O que é que tem para aqui Mano Eu nunca estive aqui Nunca mesmo Isto vai dar ao menos no sítio Só que dá esta volta grande Não Provavelmente É esse o caso Olá Está tudo bem Ou não O que é isto Ok Não 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 Sobe Exatamente Vamos para ali Isto era o sítio onde nós estávamos Ok Pronto Já é um sítio que eu reconheço Pronto Vamos parar aqui Eles se calhar A mão dasse daqui Vão cair lá abaixo E eu posso curar um bocado o meu gajo Aliás Eu vou precisar de matar uns rockdrakes Para curar o meu monagarma Com carne Só que eles não dão muita carne Os rockdrakes A cena é essa Vem aí Estou rodeado Vamos para ali Para aquele canto Mano Fomos dar uma volta A um sítio que eu não sabia que existia Incrível Normalmente Tipo Venho roubar O primeiro ovo De rockdrakes Não me interessa Em que nível é Normalmente E depois uso o rockdrakes Para vir roubar mais ovos Mas desta vez Eu queria ver se se acaba daqui Já um ovo assim Um ovo a sério Um ovo 200 e tal Mas eu não estou a ter sorte Não estou a ter sorte nenhuma Onde é que é isto Onde é que há ovos Tem ali um ovo De certeza Tem um ninho Quer dizer que tem um ovo Ou não tem nada Tenho um ovo sim senhora Ovo 160 Só Vamos rockdrakes Estão a voar E tudo Para inquietos Para ali Vamos ter que matar estes Olá Morre Morram os dois Bro Estes são de nível alto Ok Quem é que eu estou a atacar 102 Mas que nível é este aqui Que nível é que tu és Se fores nível alto Eu quero um ovo teu 192 Ah pá Gostava de ter um ovo nível 192 Depois eu podia simplesmente ir embora Porque uma mona karma Também já está a ficar sem A ficar com pouca vida Será que ele saca aqui um ovo nível 192 Sem saber onde é que ele está Ah Espera Tenho aqui dois ovos Há um que não está no sítio certo O ninho é um bocado mais em cima Mas ele está aqui Pronto Nível é este 108 Agora tu vais ser o 192 Já estou a sentir 192 Exato É mesmo Vamos roubar este ovo e vamos embora Siga Siga embora Tu consegues andar managarma Ainda consegue andar relativamente Alguma coisa Mas pronto Temos um 192 connosco 274 Mano vamos Mas é embora daqui Siga embora Não sei como é que vou sair daqui Com o managarma Vou ser honesto Não faço a menor ideia Porque o managarma não sobe coisas Talvez eu pegue no bloodstalker Mas o bloodstalker não vai aguentar Com este peso todo Certeza Praticamente certeza Vamos experimentar Espera aí Não lagos tudo Vamos lá Tens que vir até aqui Ah Não há nada de atacar Mas choveu Bloodstalker Tu aguentas com isto Ou Temos um problema Aguenta Oh Ele está Tem Já O que vocês disse Para meter ponto sem um peso Porque Para ele poder carregar mais coisas E faz todo sentido Do outro sentido Managarma Estás fixe Tu Temos que sair daqui rápido contigo Tu não tens a vida Não é Vamos para aqui Um Para cima E depois Vou ter que procurar Um Já Ou o bloodstalker Para sair daqui Até não é mau Espera Agarra Ok Que susto Se eu caio abaixo Já fomos Temos hipótese Eu preciso É de procurar Agora um drop Que é para poder Teletransportar-me embora E para Eclodirmos Pelo menos Um dos ovos Que nós temos O 192 Siga para cima Não Ficou preso Nice O que é que eu posso usar Já não tem radiação Assim Exatamente Porque assim Eu vou sair disparado Pum Exato Mais dois Siga embora Já podemos ir embora daqui Não 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 Eu queria que estivesse agarrado A dois sítios Dá mais lanço Não é não Só se está a agarrar a um Não gosta Ih está Lagarde Está a dar spawn A zona toda Uhul Siga para cima É um Aliás Tenho que ir buscar A minha ar E eu sei mais ou menos Naquelas está Está ali para cima Mano E há depois Se apanhar o jeito A estes gajos O bloodstalker é altamente E sobe E o que é que estamos Aqui em cima Nada Ora bem Vamos pensar Eu estou aqui Numa beira qualquer Na parede Vamos para aqui Para cima Vamos lá Para aqui para cima Exato Vamos pensar Onde é que eu tenho A minha argy Minha argy estará Ali Ali Está ali o drop branco Nós passámos por ele E a minha argy está ali em cima E tem um drop azul Vai ter um drop azul Não dá para ver Mas eu vi-o quando fomos lá Pum Para aqui Agora agarra-te Não agarra-te ali Ok Para cima A minha argy está Ali Espera Estás acarrado a alguma coisa Não Põe não Argy Oh Cá está ela Mano Eu ainda sei estas coisas Agora Bloodstalker Tu veste Não Eu preciso Preciso pegar em ti Vou deixar os sacos ali Não A minha argy pôs um ovo Larga-te Ok Eu vou pegar nestas coisas Estas coisas vêm comigo Porque Não Não Mas elas pesam muito O que é que eu posso dropar Os cogumelos Vou dropar aqui Os cogumelos Não estão Este também pode ir O outro também Prontos Não Quieto Vou ter que te matar Prontos Vou ter que te matar Ah Olá senhor urso Tudo bem consigo Mano Como é que Eu te esparei Ih ok Ele é nível 120 Treza Urso Minha shotgun é muito forte Prontos Mano Ele fez-me 300 Ah ok Ele destruiu-me Foi um Um sacama Boa urso Obrigado Tu podes vir comigo E agora Posso usar aqui isto Para me teletransportar E vamos de volta Pessoal Até já Parece Hazard suit Com bulldog Incrível Siga Vamos embora Estás a brincar Mano Prontos Vamos ter que ir Procurar outro Ok Eu ia agora Entrar mesmo Ok Ok Vamos ter que procurar Outro drop Ah não pensé que já íamos embora O Bronco ainda está ali Se calhar Não Não Até o Bronco já desapareceu Não O Bronco está aqui Ok Vá aqui Olá Tudo bem com vocês Espero que esteja tudo Não Rap Vocês não conseguem chegar cá Assim mais Não interessa Rápido Rápido Ok Vamos embora Estamos de volta à base Mais uma vez Nada aqui é meu Aparentemente Não me acredito Esqueci Ai Eu teletransportei-me Sem pegar no bulldog Bulldog ficou lá Eu domei um bulldog E deixei Ah Ok Bulldog ficou lá Está bem Nice Ok Deixa-me tirar este capacete Que é para conseguir ver direito Onde estas skins Estás ao chão Eu tenho mesmo Mesmo Que desativar as skins Ai Meu Deus Que eu esqueço-me E depois Tenho que andar aqui A fazer isto tudo Até daí tem um saco Cá no chão Oh Nextash Está daqui Prontos Mas Isto ainda está ativo Está cheio de ovos Olha a quantidade de ovos De giga Que tem a vir para dentro Uma de dois Mas eu vou mandar estes cá Para dentro também Estes três Siga Três ovinhos Tudo lá para dentro E ele vai pegar neles Eventualmente Eles vão me incluir rápido O suficiente Pega neles Pega 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 Eu não quero desativar E ativar Porque senão vais gastar Um refertilizer E eu tenho que fazer mais Anda lá Pega Ok Já está Pronto Ele agora vai Eclodir-los num instante E eu vou ter que pousar As minhas coisinhas Não é? É Não preciso Isto é gay Vai para o chão Vamos a eclodir aqui O nosso rocktray Que eu quero dar uma volta com ele Aliás Eu tenho que fazer uma saddle Para o rocktray Eu tenho que fazer Eu esqueci-me de blue gems De red gems Não Espera Eu ainda tenho red gems Ok Eu pensei nisso Ah Ainda tenho red gems Eu quando fui roubar Red gems E aos roll rats Eu lembrei-me que precisava de red gems Para fazer isto Portanto Eu que posso fazer Uma saddle para o rocktray Eu estava a ver que tinha ido A liberation E me tinha esquecido Que precisava de red gems Mano Isso ia ser Não Eu não me esqueci Está aqui Ora bem Os meus Ovinhos Ok Já estão prontos Eu vou deixar os 174 aqui Vou só 192 Vamos eclodir o nosso rocktray Eu posso eclodi-lo aqui fora Ou vou ter que ir ali ao fundo Vamos até ali ao fundo Porque da outra vez deu Aliás Posso tentar aqui Mas Duvido que vá dar E já Não Vamos ter que ir ali à porta Da nossa breathing pen Para isto funcionar Prontos Para-se Ok Siga Vou ter que abrir aqui a porta E mandar este gajo Para aqui Ok Isto eclodiu bem rápido 192 As cores podem ser melhores Mas Temos um rocktray Fêmea E dá para fazer Breathing de rocktray Caso eu queira fazer Um rocktray melhor Agora Vou ter que estar aqui Um bocado à espera Porque ele vai me pedir Coisas para comer E eu vou ter que metê-lo em Soulballs Porque senão ele vai me pedir Nameless Venom E eu não tenho dessas coisas Não me peças Nameless Venom Ele tem as cores mais Nhe De sempre Ou vou eclodir os outros Também Anda atrás de mim Vamos eclodir-los todos Tudo de uma vez Vamos lá Vamos ali acima O que é que tu vais querer Primeiro imprint 100% Direto O rocktray é logo para 100% Com os meus settings Ok Nice Rocktray Pronto Já temos um full imprint Eu achei que eles eram tipo 25 Não Nem 25 50% não Afinal é 100% direto Siga Anda cá Rocktray Anda aqui à minha beira Põe-nos para aqui para perto Vou eclodir os outros dois também Anda cá Pronto O nosso rocktray Já vai Estar Crescido aqui um bocadinho Vai ficar ali Agora Vou eclodir os outros dois Eu acho que não preciso De abrir a porta Preciso? Nem sei Não Não preciso Eles são basicamente iguais Gosto das coisas As cores das penas deste As cores das penas deste São altamente Este aqui também é Boa e estranho O ar de laranja E este verde É um bocado manhoso Na verdade Mas eu tenho um macho E duas fêmeas Aquela fêmea e esta fêmea Aliás Quero ver os teus stats Deixa-me ver aqui no stand Depois eu vou deixar este crescer E dou-lhes em print Vou mantê-los aqui nas soul balls Por enquanto Stats 38 pontos em vida Isto é fixe E dano É que estamos um bocado a falhar Este tem 21 pontos E dano 44 pontos em weight Tem peso Como assim que desperdício Energia 38 pontos em energia Prontos Até não está mal Ok? Até não está mal Muito sinceramente Quero outro cuddle Já estás a 100% Não sei se notaste Dessa cena Quero dar uma volta com ele E isto Quer dizer que eu agora Posso ir muito facilmente Ali À zona do aberration Daqui Este caso não leva Dano de radiação Eu tenho um hazard suit Portanto Eu posso ir ali Buscar Blue gems Red gems E tudo mais É pena ali no AB Rock Tricks Não ia roubar mais ovos lá Se não Assim vou ter que ir ao aberration Mas eu até curto aquele mapa Vais crescer Aliás Quem me dera É ter uma daquelas plantas Que há no aberration Que dá para meter as minhas criaturas Ao lado e curá-las Eu vou precisar de tomar Uma criatura que cure Um deadon ou uma snow wall Não sei bem ainda Mas gostava de ter Uma daquelas plantas do aberration Que aquilo é Super útil E já está Completamente crescido Exatamente Espera aí Eu estava aqui a olhar E nem tinha reparado Ele é azul por baixo Não é? Ah Nice Rock Drake Mano Que incrível Eu adoro estes queixos São muito fixos Eles têm um ataque de speed baixo O único problema é esse Porque de resto É isto Depois chego aqui Quero ir contra aquela parede Não, não, não Para ali Mano Rock Drake São tão fixos Mano Que fixe Rock Drake Sim Vamos para baixo E agora para cima ZUM Uuuu Rock Drake Sendo é que eles não A nível de dano Quer dizer Eles fazem um bom dano Mas Ataque de speed deles É um bocado É um bocado Nha Quer dizer Ataca uma vez Outra vez Outra vez É um ataque de speed estranho E só tenho mesmo essa habilidade Também já tenho A habilidade de poder Andar pelas paredes E planar E fazer este salto banhoso Já é suficiente Olha se foi um nível Eu não vou tentar matar um alpha Com ele Muito sinceramente É mais complicado Matar um alpha Com um Rock Drake Muito mais complicado Mas vou dar aqui Umas voltinhas com ele Muito devagarinho A planar Ah Estava bem Preciso subir-lhe pontos A energia Ele não tem Ponto Não tem energia nenhuma Mano Meu Deus Aliás O que é que eu estou a fazer Mano Eu tenho ovos de giga Agora Mano Eu vou simplesmente Includir um ovo E subir-lhe níveis Simplesmente isso Mano Vamos aqui para cima Salto-lhe ali Mano Adoro Rock Drake Mas eles também Só são bons Em certos mapas Se for por exemplo No meio do monte Tipo assim Meio plano Mano A sério Eu sei energia Eles são bons Em sítios tem paredes Para subir E para saltar Para elas Altamente Agora Eu vou ter que Includir o ovo ali à frente Ele não Não cabe dentro da minha base Bem não Não vai caber nesta porta Vamos buscar aqui Um ovinho Só um Só Dois Três Três Pode ser três 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 ovos Eu não tenho como Matá-los Eles quase que apanham outros três Portanto Eu só tenho mais uma fêmea Só juntei mais uma fêmea ali Para fazer ovos Provavelmente Para juntar mais uma outra Eventualmente Agora Vamos incluir estes ovinhos A única pena É que eles não têm a cena Tipo o Managarma De saltar diretamente Para baixo Isso era Boé útil Ora bem Vamos mandar os ovos Assim mais para a frente Que aí depois vão ficar aqui Em cima de mim Agora esperar que eles Includam Nem vou ver níveis Nem vou ver nada Isto é Siga Pá Pá Morram todos Todos Vocês não conseguem Entrar nessa porta Porque eu não estou Aí perto para abrir Pronto Está tudo morto Matei os três Ok Quantos níveis É que isto deu A meu Rock Drake 45 níveis Yeah Usar gigas Para subir níveis É uma cena magnífica Vamos por isto em 3 mil 3 mil Vamos subir a vida dele Se vocês tenham gostado Eu não tinha reparado As penas dele mudam de cor Aqui nas pontas As cores Tipar coelhas Oh Espero que tenham gostado Este episódio Se gostaram Não se esqueçam Deixar um like Nós somos de mau rock Drake Man Este episódio feltamente E se querem ver mais episódios De ar Que não se esqueçam De subscrever E nós vemos No próximo episódio Tchau